Confira as principais notícias da semana do Instituto Rui Barbosa. O Instituto Rui Barbosa, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e da Organização dos Estados Ibero-Americanos, realizará o seminário A Nova Lei do Saneamento Básico e o Controle Externo. O evento, que tem como objetivo promover a discussão acerca de como as instituições de controle externo, farão o acompanhamento da implementação da nova lei do saneamento básico, será realizado no dia 13 de outubro, na sede da Corte de Contas Fluminense. Foi publicado o edital de chamada de trabalhos para a composição do livro Os Tribunais de Contas e as Políticas Públicas, coordenado pelo conselheiro Edilberto Pontes, presidente do IRB, e que será lançado em evento internacional a ser realizado em 2023 por ocasião das comemorações de 50 anos do Instituto Rui Barbosa. A íntegra do edital e as regras de submissão dos trabalhos podem ser acessados no site do IRB. Nos dias 19 e 20 de outubro, será realizada a Oficina de Validação da Identidade Organizacional, Objetivos e Iniciativas Estratégicas do Instituto Rui Barbosa, a ação que integra o cronograma de trabalho para a elaboração do Plano Estratégico do IRB 2023-2027, conduzido pelo Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da Administração Pública. Os integrantes do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância reuniram-se com o objetivo de apresentar e discutir a proposta de construção da Agenda 2023. Foram apresentadas seis propostas com as respectivas sugestões de encaminhamento, visando promover os debates sobre a primeira infância, em níveis regionais, nacional e internacional. O Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas do município de São Paulo, por meio da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, realizaram o seminário Os Tribunais de Contas e a Nova Líndibe, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A programação do evento foi composta por um painel de abertura, que tratou os objetivos e alcance da Nova Líndibe, seguido por outros três painéis temáticos, onde os palestrantes discorreram sobre as principais alterações decorrentes da lei. Acompanhe as principais notícias do Instituto Rui Barbosa em nossas redes sociais. MENGES 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 MENGES